Estamos na imunça de uma passagem de ciclo significativa em nossas vidas, que nós costumamos chamar de ano novo. Em verdade o tempo, nessa escala de realidade, é um contínuo, mas nós o fracionamos em dias, horas, minutos, ou segundos, minutos, horas, dias, anos, meses, semanas, como a gente queira, a gente fraciona o tempo como a gente acha que deve. Mas em verdade, o que nós precisamos mesmo é nos depararmos com uma realidade, de que nós somos um contínuo, de que a vida é única, não existe mais de uma vida, existe a vida. O ano novo é um momento de reflexão, porque é o término de um ciclo, o início de um novo ciclo, dentro de um ciclo maior. Ano novo é um convite para que a gente ponha em movimento tudo aquilo que a gente pôr preguiça, inércia, procrastinação, adormecimento, ignorância, amortecimento, medo, não importa, a gente deixou de fazer. É um símbolo que nos convida a nos impulsionarmos em nossa própria direção. É um símbolo que nos convida a darmos o próximo passo. E as nossas reflexões nos levem para níveis mais profundos da nossa própria realidade. Que assim seja. Bênçãos e amiguinhos. Bênçãos e amiguinhos.